A gente fala agora sobre política porque, gente, amanhã os vereadores retomam o trabalho. Após o recesso de final do ano, do ano passado, os vereadores retornam ao trabalho amanhã, segunda-feira, para uma sessão solene. Amanhã o prefeito Ângelo Guerreiro participa desta sessão, vai ler sua mensagem, falar das metas para esse ano, falar um pouco das ações realizadas no ano passado e é uma sessão solene. Já na terça-feira tem a sessão ordinária em que os vereadores apresentam suas indicações, requerimentos e aprovam projetos. Então serão duas sessões nesta semana. Amanhã a abertura do trabalho legislativo de 2024 com a presença do prefeito e na terça-feira a primeira sessão ordinária de 2024. E este ano, gente, deve ser marcado por troca de partidos, por dança das cadeiras na Câmara Municipal. Nesta semana, os vereadores retomam os trabalhos para o período legislativo de 2024 e este ano será marcado pela dança das cadeiras na Câmara Municipal. Pelo menos nove vereadores vão trocar de partidos por conta da janela partidária visando a reeleição. Os motivos das trocas de agremiações são as novas regras para as eleições deste ano, que englobam o limite para candidaturas, número de mulheres e, em Três Lagoas, o aumento do coeficiente eleitoral. Vereadores temem não conseguirem a reeleição se permanecerem em seus partidos. As mudanças nas eleições deste ano em Três Lagoas já começam com a alteração no número de parlamentares na Câmara Municipal. Ao invés de 17, os eleitores vão eleger apenas 15 parlamentares. A redução no número de cadeiras interfere no coeficiente eleitoral que define os eleitos. Em resumo, o total de votos válidos é dividido pelo número de vagas em disputa. A partir desse número, é possível elencar os eleitos. Em Três Lagoas, nas eleições de 2020, os partidos precisavam atingir 3.114 votos para eleger um candidato. Em 2024, serão necessários 3.800 votos. Em razão das regras do coeficiente eleitoral, nem sempre os mais votados são eleitos. Por esse motivo, muitos vereadores estão fazendo cálculos matemáticos na tentativa de acertar o partido que poderá lhe garantir a reeleição. Estão de malas prontas para deixarem seus respectivos partidos. Os vereadores Antônio Wempick Jr., o Tonhão do MDB e Marcos Bazé do DEM, que vão filiar-se ao PSDB. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues do DEM, cogitou ir para o PSDB, mas deve filiar-se ao PP. O MDB vai perder o Tonhão, mas vai ganhar o vereador Davis Martinelli do DEM. O PDT também deve perder os vereadores Breno César e Charlene Bortoleto, que devem filiar-se ao PSDB, que ganhará o reforço ainda de Sanfares, que deixará o Podemos e Britão do Povão do Solidariedade. O médico Paulo Verão também deverá deixar o Solidariedade e deverá afiliar-se ao PL, partido pelo qual pretende disputar a Prefeitura de Três Lagoas. No entanto, o partido já tem a pré-candidata Mariana Amaral, que quer Veronte vice. Já os vereadores André Bittencourt, Jorginho Dugas, Silverado e Sirlene dos Santos vão permanecer no PSDB. Marisa Rocha e Evalda Reis também devem continuar no MDB. Já a vereadora Sayuri Baez permanecerá no Republicanos. E o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, permanecerá no PSDB, mas será candidato a prefeito. Pelas novas regras eleitorais, está prevista a flexibilização da fidelidade partidária. Agora o vereador poderá trocar de sigla com a anuência do partido, sem prejuízo do mandato. Antes, só não poderia perder o mandato no caso de desfiliação por justa causa ou troca de partido na janela partidária, período de 30 dias, 6 meses antes do pleito e em anos eleitorais.